Tvc Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga, Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Oral Únique, Por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, a gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro a Casa Brilha, e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Tvc Agora! Simbora, minha gente, bom dia pra você, muito prazer, Rudinei Vieira, chegando na área a partir de agora, e tem notícia, tem informação, tem participação, porque cestou, cestou com muita alegria e animação, e com você do outro lado, vem pra cá então, participe e interaja, porque este é o seu Tvc Agora, que está no ar, não esquece, atenção, hein? A gente já começa destacando o seguinte, Caiu a obrigatoriedade do uso de máscaras em Três Lagoas, Tati! Olá, Rudi, bom dia pra você, bom dia a todos, minha máscara está na mão e não no meu rosto? Pois é, o decreto que cai a obrigatoriedade do uso do acessório foi publicado, e Três Lagoas flexibiliza o uso das máscaras. Entenda como fica então, já já, aqui no Tvc Agora! Valeu, Tati, minha querida! E olha, com exclusividade, nós conversamos com uma das vítimas, ou pelo menos, aliás, uma das sobreviventes daquele duplo homicídio no Novo Oeste. Daqui a pouco você vai ver então e conhecer os detalhes deste crime bárbaro, brutal, que aconteceu aqui em Três Lagoas. Um duplo feminicídio que aconteceu no final de semana, quatro pessoas poderiam ter sido assassinadas, quatro mulheres poderiam ter sido assassinadas, duas conseguiram fugir do local e uma deu depoimento com exclusividade aqui pro seu Tvc Agora. E olha, obviamente, também conto com a sua participação, não esqueça, tá valendo aí a sua participação com a gente no 992344539. Valeu, meu diretor, tá ligado. Olha, vamos também trazer ao longo do programa reclamação, viu? porque moradores do residencial Rui do Cavaquinho chamaram a PM após uma carreta derrubar um poste de energia elétrica. E ontem, o Sebrae Três Lagoas, no Sebrae Três Lagoas aconteceu o evento Sebrae Delas, que visa aí o fortalecimento do empreendedorismo feminino, não somente aqui na cidade, mas também em toda a região. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu Tvc Agora, que tá no ar. E é o seguinte, vem pra cá porque você sabe que aqui a gente faz esse jornalismo diferente, conversando com você, falando a linguagem do povo. Então, desde já, dá aquela moral, compartilha a nossa live, facebook.com.br. Corre lá, comenta, curta e, obviamente, compartilhe. Quanto mais vezes vocês compartilharem, mais a gente consegue divulgar as notícias, as informações, divulgar Três Lagoas também pra fora do estado do Mato Grosso do Sul. Então, faz o seguinte, com muito carinho, respeito, eu te peço, compartilha a nossa live pra ajudar na gente, na divulgação aí das nossas informações. Beleza? Conto com você. E, logicamente, ao longo do programa a gente vai lendo os recados, as mensagens que vocês estão postando lá na nossa live. São duas páginas, tá? facebook.com.br.cultura.tvc e também jpnews.ms. Agora, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, tá aqui, ó, arroba Rudinei Vieira. Aliás, instagram.com.br.rudinei Vieira. Ou, vai lá no buscador, naquela ampulheta, e digita Rudinei Vieira, assim mesmo com D mudo, é lupa, né? Ampulheta é outra coisa, ampulheta é de tempo. Na lupa, e digita lá, Rudinei Vieira com D mudo, que você vai me encontrar. Valeu, Regadinho, você tá atento aí, tá ligado no movimento. Na lupa, vai lá na área de busca, tá bom? Me segue no Instagram que eu tô aguardando por você lá, beleza? Agora o seguinte, vem pra cá, ó. Gente, nós conversamos essa semana, nós falamos muito sobre esses crimes brutais que aconteceram no final de semana, um duplo homicídio, o homem, o suspeito, né? Tentou cometer suicídio logo depois de matar a ex-companheira e a sobrinha dela. Não conseguiu, foi preso em flagrante. E com exclusividade, nós conseguimos conversar com uma das sobreviventes desses feminicídios, né? Que vitimou aí a Cris Lane e a sobrinha dela, a Mariana. O crime aconteceu no domingo, no condomínio Novo Oeste. Quem conversou com a sobrevivente foi o Alfredo Neto e você acompanha com exclusividade. Ah, desculpa, perdão, essa é do Israel. O Israel conversou com exclusividade, então, com essa sobrevivente. Você acompanha agora no seu TVC Agora. Cris Lane Célia Martins, 34 anos, e a sobrinha dela, Mariana Cristina Martins Fonseca, de 22 anos, foram mortas por José Barbosa dos Santos, de 44 anos. O crime teria sido motivado por ciúmes. Com exclusividade, nossa equipe de reportagem conseguiu conversar com uma das jovens que sobreviveram ao feminicídio. Ela está muito abalada e, mesmo assim, aceitou a conversar com a nossa equipe, desde que sua identidade fosse preservada. A sobrevivente estava comemorando o aniversário no último domingo e nem queria sair de casa. Foi justamente a sobrinha da Cris Lane, a Mariana, que forçou ela a sair, ter vindo à casa da tia para comemorar. E aqui aconteceu a tragédia. Vocês notaram que ele estava armado? Não, eu procurei ainda a arma, assim, o volume, para ver se eu vi o volume, mas eu não vi. E na hora que ele efetuou os disparos, o que passou na sua cabeça? Que o avô ia morrer, que ele queria matar eu e a Cris Lane e a Mariana, que ele já tinha me ameaçado antes, já em janeiro. Então, ele queria me matar. Como é que você está vivendo depois de tudo isso que você passou? Minha ficha nem caiu ainda, de verdade, porque eu morava com a Mariana. Então, tipo assim, eu nem acredito ainda. Ainda nem morro. E a partir de agora, o que você deseja para o José? Gente, eu imagino o desespero dessa menina, dessa jovem que sobreviveu a esse ataque brutal, covarde. E numa semana tão simbólica, né, que é a semana que a gente comemora, que a gente inaltece as mulheres. O Dia Internacional da Mulher foi na terça-feira, dois dias antes, esse duplo homicídio de um homem covarde. De um homem incapaz de aceitar o termo de um relacionamento. Ele não é somente um covarde, ele é um monstro. É um monstro. E que apodreça atrás das grades. Vivo. Porque se ele conseguisse ter tirado a própria vida, o sofrimento dele acaba. Não, mas que ele fique vivo, pagando pelo crime que ele cometeu, remoendo, noite após noite, aquela cena brutal, covarde, chocante, traumatizante. Principalmente para essa menina que presenciou tudo, que correu desesperadamente para salvar a própria vida, sem poder ficar para trás para salvar a amiga, a colega, a tia. Que esse criminoso, que este assassino, não tem como não ser diferente, não tem como eu não repetir a frase dessa menina. Que ele apodreça, sim, atrás das grades. Que ele pague por esse crime. E que isso, que a lei realmente funcione, e que sirva de exemplo para outros homens que se acham donos, proprietários, covardes, que atacam as mulheres de forma deliberada, simples e puramente, porque acham que são donos, proprietários. Homens covardes, que não têm a capacidade de seguir em frente após que finalizam o término de um relacionamento. Para mim, um cara que faz isso, ele assina um atestado de incompetência, que ele não tem capacidade, ele não se acha capaz de superar aquele término de relacionamento e seguir a vida dele adiante. Que ele acha que ele precisa, então, matar a sua ex-companheira para que não tenha mais outra chance de ser feliz. Porque se não for feliz com ele, não será com mais ninguém. Estes homens, para mim, são um baita de um bando de covarde. E se uma pessoa dessa se orgulha, bate no peito, fala eu sou homem, não, você não é homem. Porque o conceito, não vou nem falar da palavra, mas o conceito de ser homem é ser honesto, ter caráter, transmitir segurança para a sua esposa, para a sua família. Este é o conceito de homem. Trabalhar, dar oportunidade para a sua companheira, para que ela cresça junto com você, para que ela tenha sucesso tanto quanto, até mais que você, qual o problema? Este é o conceito de ser homem. Agora, aquela visão antiga, retrógrada, de que homem é o dono do lar, é o provedor da casa, é quem tem que fazer tudo e a mulher simplesmente tem que ficar no lar, cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando da limpeza. Essa visão não tem mais espaço na sociedade em que vivemos atualmente. O mundo mudou e está mudando e, para mim, isso é uma forma evolutiva. É o ser humano evoluindo. E esses homens, ainda com esse pensamento pequeno, um pensamento ignorante, esses vão sofrer porque as pessoas não aceitam mais homens covardes. A sociedade não aceita mais. E cada vez mais, a lei também está entendendo isso, está punindo com rigor o infrator, o criminoso. Olha, vamos mudar de assunto, né? Infelizmente, quando se trata de homem covarde, de coração, gente, eu perco a paciência. Porque um cara desses fala assim, eu sou homem, para mim é uma vergonha. Eu me sinto envergonhado quando um cidadão assassino desse, ou até mesmo aquele cara que agride a mulher, bate, seja física ou psicologicamente, verbalmente, que tenta menosprezar a mulher. Eu sinto vergonha por esses canalhas. Porque não é essa visão que eu tenho e não foi o que eu aprendi dentro de casa, vendo o meu pai, vendo o meu avô, homens corretos, trabalhadores, honestos. Não foi o que eu aprendi dentro de casa. Então, por isso que muitas vezes eu não consigo entender e não entra na minha cabeça como que um cidadão chega a esse ponto. não foi a educação que eu tive em casa, não foi o que eu aprendi, vendo a minha mãe trabalhando fora, vendo o meu pai ajudando, trabalhando fora também. Os dois trabalhando juntos, se apoiando, para que os filhos pudessem ter uma condição minimamente agradável. passamos por muitas dificuldades, mas mesmo enquanto eles eram casados, eles eram um apoiando o outro. Lógico, chegou um momento, não deu certo, meu pai seguiu o rumo dele, a minha mãe seguiu o rumo dela, e por incrível que pareça, permanecem amigos até hoje. Isso é respeito, isso é amor, isso é carinho. Não é porque foram marido e esposa, não, porque são seres humanos, são pessoas, têm filhos em comum. Cara, eu tenho um baita de um orgulho da relação que eu vejo meu pai e a minha mãe tendo hoje, mesmo depois de 20 anos separados. É um baita de um orgulho. São duas pessoas maravilhosas, de um respeito gigante um pelo outro. E por incrível que pareça, olha só, as pessoas podem não acreditar, tanto minha mãe quanto meu pai ficam felizes com a conquista um do outro. Olha que bacana. Isso é respeito, isso é maturidade. Isso é evolução, minha gente. Isso aqui não, isso aqui, o que esse cara fez é algo... É uma situação... Não vou nem falar assim, é um animal, porque eu insulto os animais. Olha, vem pra cá comigo, porque ontem nós falamos sobre a decisão do governo do Estado de retirar a obrigatoriedade das máscaras. Lembram disso? Pois é. E ontem à noite, a Prefeitura de Três Lagoas também anunciou o fim da obrigatoriedade. Mas atenção, viu? O decreto tem algumas ressalvas. Quem explica tudo pra gente é a Tati Simo. 11 de março de 2022. Mais um marco na história da pandemia da Covid-19. O dia em que a Prefeitura de Três Lagoas decreta o fim da obrigatoriedade do uso de máscara. Um decreto com algumas ressalvas, aliás. De acordo com Cristóvão Bazan, membro do Comitê de Enfrentamento à Pandemia, a publicação valida a flexibilização do acessório. O comitê com a secretaria e o prefeito chegaram ao consenso de lançar um decreto hoje flexibilizando o uso da máscara. Então, hoje a máscara está flexibilizada. Você pode sair sem a sua casa, você pode ir no restaurante, você pode ir no comércio, no supermercado, sem o uso da máscara. Segundo Vinícius Neves, médico e também membro do comitê, retirar a obrigatoriedade da máscara já seria uma tendência no município. A gente espera ainda ver o reflexo das festividades de carnaval para ver como o comportamento da doença vai aparecer. Nossa recomendação para ambientes fechados é que as pessoas ainda usem, principalmente aquelas pessoas que têm uma comorbidade, pessoas com diabetes, pessoas imunossuprimidas ou pessoas com alguma outra comorbidade que pode, com uma coronavírus, afetar essa pessoa. Então, assim, pode, não sinta vergonha, se você não está preparado para andar sem máscara, se você acha que não é o momento, use a máscara, é recomendado, é saudável e vai estar te protegendo. Estaríamos, então, agora, mais perto ainda do começo, do fim de uma pandemia que já atravessa dois anos? Especialistas acreditam que sim. Destacam, inclusive, que os casos de covid seguem em queda e que a doença perde força em Mato Grosso do Sul e isso tem refletido aqui em Três Lagoas. E por isso, o dia em que muita gente achou que nunca ia chegar, chegou. Já podemos ter a segurança em tirar a máscara e, finalmente, respirar ar puro sem nenhuma barreira. O meu pai orou bem, né? Porque está difícil, a máscara também atrapalha um pouco a gente, né? Ninguém sabe quem é quem. Mas o senhor se sente seguro de sair sem máscara? Já tem, já tomei a quarta dose, né? O bom senso nunca pode faltar, né? O bom senso cabe em todas as ocasiões e nisso também. Então, cada um que preze pela sua saúde, pela saúde dos seus amigos, dos seus familiares, eu, pelo menos, penso isso. Enquanto tiver alguns casos, eu, particularmente, utilizaria a máscara, né? Mas antes de sair por aí sem máscara, atenção, continua obrigatório o uso do acessório nas unidades de saúde e clínicas médicas, tanto pública quanto particular. Nos postinhos de bairro, nos hospitais e em laboratórios, além das unidades de ensino das redes pública e privada e nos serviços de transporte de passageiros. Moradores com sintomas gripais ou com diagnóstico positivo para a Covid também são obrigados a usar a máscara. E se flagrar alguém descumprindo com essas regras, denuncie. Nesses locais continuou a obrigatoriedade do uso da máscara. Fora isso, que está no decreto, você pode usar sem máscara. Nós indicamos que você procure o responsável pela clínica para que ele possa mostrar o decreto, explicar àquela pessoa que nas unidades de saúde, que é o caso, ele não pode estar sem a máscara. E tanto a pessoa como o local pode estar sofrendo algumas sanções, como a multa, que nós temos hoje até hoje, que vale ela ainda. Se não, pode estar ligando na vigilância sanitária ou na vigilância epidemiológica. Nós vamos estar indo até o local, se conseguirmos no momento exato, nós vamos estar chegando lá para que nós também possamos fazer essa orientação a essa pessoa. Que bom, né, minha gente? Que bom, que bacana. Isso eu falo mais uma vez. Só é possível porque, logicamente, os números estão possibilitando isso. Então, logicamente, isso é bom demais. Olha, o diretor, o Matheusinho, vamos fazer aqui. Claro, pode ser? Vamos inverter? Coloca a Claro para mim porque eu tenho um recado muito importante para dar para quem está em casa. Presta atenção. Vem comigo a partir de agora porque para você que quer estar sempre conectado a Claro, está pronta para você. Olha, eu quero falar com você que deseja deixar a sua casa ainda mais brilhante. É isso mesmo. Mas não é um brilho qualquer, não. É o brilho do sol da Claro. É aquele brilho que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até mesmo acompanhar os seus programas favoritos no stream sem preocupação nenhuma, né? Sabe do que eu estou falando? Já percebeu? Já se ligou? Então, vem para cá. Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo no 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 MB, minha gente, por apenas R$ 49,90 por mês no combo com telefone fixo incluso. Está imperdível, meu povo. Repetindo para você, não esqueça, anote que é importante você ter salvo aí na sua agenda. 0800 720 1234 Olha que fácil. Dessa forma, você poderá aproveitar 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca esta grande oferta e não fique sem internet de jeito nenhum. Vem para a Claro agora mesmo. Pô, a Claro, a casa brilha, meu povo. Consulte condições de aquisição. Agora a gente continua, vamos para o Alfredo, né? Vamos conversar com o Alfredo. Alfredo, tudo bem? Bom dia, meu querido. Que história é essa? Um caminhão derrubou um poste e aí o pessoal ficou na bronca, né? Isto mesmo, Rúdio. Bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham pelo TVC agora. Ontem à noite, finalzinho da noite, a sorte que estava um pouquinho mais fresco a noite de ontem do que a de anteontem, porque senão o sufoco seria ainda pior para os moradores ali do residencial Rui do Cavaquinho, no Orestinho. Por volta das 22h30, um caminhão baú, uma carreta baú, acabou derrubando alguns fios de energia e esses fios de energia puxaram o poste padrão que alimentava alguns blocos daquele residencial. O motorista foi embora, deu no pé e deixou o pessoal ali no prejuízo, haver navio no escuro. A polícia militar foi chamada e para os militares, os moradores ali do residencial disseram que o motorista estava alcoolizado, porque ele tinha passado o dia todo ingerindo bebidas alcoólicas em um bar nas proximidades e na hora de ir embora retirou o caminhão, não prestou atenção na altura, arrastou o fio e depois foi embora sem deixar qualquer vestígio para os moradores. O que ele não contava é que alguns moradores conseguiu registrar o caminhão, tirar foto e deram para a polícia militar que anexou no boletim de ocorrência. A empresa que é dona do caminhão, ela foi fundada em 1994 no Rio Grande do Sul. Só que atualmente ela tem matriz em Itu, interior de São Paulo e puxa celulose de Três Lagoas para Santos. Essa empresa foi contactada por mim ontem ainda à noite e hoje de manhã, só que não havia expediente ainda no local e ninguém teria atendido o telefone. Agora, a polícia civil busca tentar localizar aí o proprietário da empresa para informar o que aconteceu, tentar identificar o motorista para que ele se responsabilize pelo dano causado aos moradores ali do residencial Rui do Cavaquinho na noite de ontem. Rudy? Beleza, Alfredo. Pois é, né? Fugiu do local porque, obviamente, mesmo que tenha suspeita dele estar embriagado, mas fugiu do local porque tinha uma coisa errada, né? Só por ter derrubado o poste ele não teria fugido. Meu querido, obrigado aí pelas suas informações. Um forte abraço pelas suas informações, perdão, e também, logicamente, um forte abraço. Daqui a pouco chega o Pulseira de Prata com mais notícias do setor policial, né? Isso mesmo. Daqui a pouquinho já coladinho aí no TVC agora. O Israel Espinula vai trazer informações aí das últimas 24 horas com passagens policiais aí que tivemos não somente em Transnagoas, mas em Paranaíba, Campo Grande. E vai, é claro, destacar ainda sobre mais esse assunto do duplo feminicídio ocorrido no domingo e que ainda está dando o que falar por conta da crueldade, da perversidade e da frieza do José Barosa que matou a ex-companheira, a sobrinha dela e ainda iria fazer outras moças ali como vítima por conta dos ciúmes. Perfeito, meu querido. Obrigado. Um forte abraço. Tamo junto. Olha, ainda no setor policial, a gente vai trazer agora uma entrevista que a Tati Simon fez com o delegado regional da Polícia Civil, doutor Ailton Pereira, que fez um balanço sobre os crimes que estão se tornando mais comuns aqui nos últimos, pelo menos nos últimos meses, neste início de ano. Veja só. Desde janeiro deste ano que a delegacia regional de Três Lagos tem um novo titular, o doutor Ailton Pereira Freitas, que fez carreira e se consagrou em Três Lagos, principalmente no comando da CIG, o setor de inteligências gerais da Polícia Civil. Eu vou bater um papo com ele para falar a respeito do cenário da criminalidade aqui em Três Lagos. Qual que é a realidade hoje, doutor? Seja bem-vindo. Obrigado. Na verdade, Três Lagos, no último final de ano, aumentou um pouco o índice de criminalidade, mas devido a algumas ações entre as Polícias Civil e Militar, nós conseguimos conter e mantemos a ordem. E quais são esses principais crimes que vêm aumentando, que vêm mais chamando a atenção? Hoje o que a gente percebe é mais a violência doméstica, a lesão corporal, a ameaça, temos também o furto que é fomentado pelo tráfico de entorpecente e também, no caso, o estelionato aumentou muito, crimes virtuais. Quantas delegacias que a gente tem hoje e como que é o atendimento à população? A gente lembra que no início da pandemia os atendimentos ficaram de forma remota. Como é que está hoje? Hoje nós temos três DP's, que é o primeiro, o segundo, o terceiro, a delegacia da mulher, a delegacia regional, que é uma delegacia administrativa, também o setor de investigações gerais, que é subordinado à delegacia regional. Os atendimentos, em sua maioria, é de forma presencial, mas temos a delegacia virtual, que pode ser registrada alguns tipos de ocorrência, no caso, três, que seriam o extravil, o furto simples, aquele furto que ocorre de forma corriqueira, e também o desaparecimento de pessoa. Esses três podem ser registrados de forma virtual. Doutor, o senhor falou que um dos crimes que mais tem aumentado, chamado a atenção, é com relação ao estelionato, principalmente, sua forma digital, né? Quais são, então, os cuidados que a comunidade precisa ter? O interessante é não acessar esses links que vem pedindo para que a pessoa acesse, com essas promoções absurdas. Interessante também aquele pedido do familiar para que deposite um dinheiro na conta dele, que ele está desesperado, que mudou o número do celular. É interessante que a pessoa que vai favorecer o parente, a suposta vítima, ela já ligue para esse parente, saber se realmente é ele que está pedindo aquele valor, aquele valor de emergência ali na hora. Porque muitas vezes ela não se atenta para esse fim, deposita aí na conta do malandro, do estelionatário. E, doutor, ainda falando sobre esse tipo de crime, o senhor observa que acomete mais idosos, pessoas com menos escolaridade ou é democrático? Todo mundo está caindo nesse tipo de gol. A maioria é o idoso, que com essa pandemia ele permaneceu na residência, muitas vezes sozinho e esses estelionatários se aproveitam dessa fragilidade. tá certo, doutor, muitíssimo obrigado, agradecendo pelas informações. Bom, e eu volto com vocês aos estúdios. Valeu, Tati. Gente, olha, vocês já perceberam que essa semana ficou aí recheada de novidades, né? Aqui na TVC, então, teve estreia, teve mudança de horário, mas tudo isso pensando em você. Então, presta atenção como ficou a nossa programação. Às 8 horas, vem o CBN Campo Grande com o Dani Escher, diretamente lá da rádio CBN em Campo Grande, na capital do estado, logo depois do RCN Notícias. Às 11 horas, tem o TVC agora, às 11, e que, aliás, meio-dia e 15, mais ou menos, tem o RCN Esportes dentro do TVC agora. Logo em seguida, pulseira de prata com Israel Espíndola ao meio-dia e 30, a 1 hora da tarde, a casa é sua com a Tati Simon. Tudo isso para melhorar ainda mais esse contato que nós temos com você. A TVCHD, minha gente, é a única emissora de TV do estado do Mato Grosso do Sul com 7 horas diárias de conteúdo local. Então, faz o seguinte, se liga na TVC. Olha, agora eu quero te convidar para assistir a última matéria dessa série que nós fizemos essa semana em homenagem às mulheres, em comemoração ao mês das mulheres. Vamos conhecer agora a história da Dona Vera, uma mulher guerreira, batalhadora e muito, mas muito trabalhadora. Para sobreviver, ela trabalha como diarista, ela trabalha como... ela carpe lote, ela faz limpeza de terreno. Tudo isso com muita alegria, fé e amor. E logicamente também espalhando a alegria por onde ela passa. Veja só, gente, vale a pena acompanhar essa história de amor pelo trabalho, muita dedicação e muita força de vontade. Olha só. Coragem, força, superação, superação, meu nome é Vera Sônia Ferreira, tenho 59 anos que completo agora em junho. Eu estou em Trevago há 37 anos, morava em São Paulo. Meu finado pai e mãe vieram primeiro, nós viemos, eu gostei. Aqui meu finado pai partiu, no plano espiritual, minha finada mãe. Naquela época não tinha bolsa escola, vale gás, nada dessas ajudam. e sempre trabalhei como diarista, faxina, limpeza de terreno, jardim. Tinha que ganhar bem, dar conta do recado como pai e mãe. Eu precisei levar minha filha para a Unicampo de Campinas, na época ela tinha 9 anos. E eu me endividei. E uma fazendeira me arrumou esse dinheiro adiantado. Aí não tinha outro jeito de eu pagar rápido. Fiz o acero da fazenda, 1.750 metros. Paguei, falei, para aí. Aí gostei. O serviço, você tem que saber levar ele, não cansa. Vai, para, respira, agradece, olha para o infinito, é só alegria. Isso eu consigo trabalho através de indicações. Eu gosto de deixar penadinho, bonitinho, porque se a pessoa for fazer calçada, faz, se não planta grama, faz um jardim, porque tem que ver o antes e o depois. Quem vai no salão, está todo esbagaçado, sai de lá, bonito, seja uma mulher, né? Eu já ouvi pessoas comentarem que eu quero menosprezar os homens, jamais. Eu quero ganhar o meu dinheiro honesto e pagar o que eu devo. Por outro lado, vi muitas pessoas me elogiando. E eu fico feliz, né? Só que a vida também ensina a se aceitar o bom e o ruim. Porque em cada pedra da minha vida, eu fiz uma escada para mim ir subindo. Às vezes, corre a de casa, mas eu vou de novo na caminhada. Eu cumprimento todo mundo, um não responde, outro responde. E a gratidão, viu? Tudo que alguém faz ou fez ou deixar de fazer, obrigado, obrigado. Uma hora eu vou partir, será que eu não vou deixar nenhuma coisinha de boa para alguém lembrar? Não é? Porque nós somos únicos no mundo. Exclusivamente somos preciosos e amados por Deus. Então eu vou ser orgulhosa? Não, eu preciso de todo mundo. A única coisa hoje que me deixa triste ao mesmo tempo me dá mais coragem para trabalhar e não perder tempo é a falta do meu filho. Eu perdi um filho para se drogar. Inclusive, agora o março é um mês muito importante para mim. Dia 22, completa 13 anos. E a ferida que era grandiosíssima, Deus, minha Nossa Senhora querida, ajudou a curar e cicatrizar. Agora esqueceu, uma mãe que não esquece, nunca, nunca. Ele era jovem, lindo. Aí quando eu vejo que uma mãe está perdendo os filhos, a filha, a dor é imensa também. Porque só uma mãe entende a dor da outra. Porque a mãe sempre tem esperança que o filho vai mudar de vida, mas é horrível, é duro. Então é essa força que faz eu lutar muito mais ainda. Adoro ler e escrever, o saber não ocupa lugar e nem tem hora, nem dias. e eu conheci o Coler Soer. Terminei, está ali o diploma, fecha. E eu fiz o Enem o ano passado que era de 2020, esse ano eu não fui. Vou entrar na faculdade, rapaz. Meu negócio é conversar com o povão, exatas, humana, gosto muito da matemática. Não morri ainda, sou saudável. Tenho tempo. Tem tempo, não tem? Então vamos ocupar o tempo em coisas úteis. Para servir de exemplo para os outros, né? E se tudo que eu fizer aqui eu não aproveitar assim, tipo assim, tiro, estudo, escrevo, adoro, pai, tio, se eu não fizer nada aqui no prém espiritual eu lá, chegar, chegar. E eu sou feliz assim também, vou te contar por quê. Não estou prejudicando, ninguém me prejudica. Gosto de meditação, minhas orações, canto sozinha lá. Visita as igrejas, eu gosto, eu fico, senão eu saio. É desse jeito que funciona e é bom demais a paz. De coração, agradeço a Deus por todas as mulheres maravilhosas do Brasil e do mundo inteiro. A minha finada mãe, a avó, minha filha querida, minhas vizinhas amadas e junto com elas agradeço, elogio e considere respeito a todos os homens que valorizam as mulheres. gente, eu que fui lá conversar com a dona Vera, eu não só gravei a entrevista como também acabei editando esse material, então eu vi, revi, vi de novo e até agora eu ainda, sabe quando você ouve um depoimento que te arrepia? É uma história de tantos, de tantos tropeços, né, na vida da dona, da dona Vera, mas você vê que com, mesmo com todos os problemas, todas as adversidades que ela teve durante a vida, ela conseguiu superar tudo com muita fé, com muita força, com muita garra e com muita alegria, ela não se deixa abater, não se deixa ser tomada conta pela tristeza, né, nem a perda do próprio filho, e ela muito franca, muito direta, ela falou, olha, infelizmente perdi mesmo meu filho para as drogas, e você vê a sinceridade na fala dela, né, quando ela diz que sente, sente a mesma tristeza de outras mães quando vê que essas mulheres também estão na mesma situação que ela. Então, dona Vera, meu abraço apertado, fraterno, sincero para a senhora, parabéns pela sua história de vida, inspirador, e eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo o TVC agora também irão se identificar e usar até mesmo a sua história como estímulo para continuar lutando, correndo atrás, trabalhando, e obviamente buscando sempre o melhor. Dona Vera, a senhora é uma mulher guerreira, de fibra, uma mulher espetacular, excepcional, tá bom? Um beijo, que Deus te abençoe, obrigado por compartilhar a sua história junto com a gente aqui no TVC agora. Vamos para o intervalo e eu volto já já com vocês aqui no seu TVC agora com muita notícia, informação e obviamente a sua participação. TVC agora é um beijo baiano, amiga. Beijo baiano? Vixe, mãe. Esmalte sintético velucor galão três litros e seiscentos, oitenta e dois e noventa. Grafiado e textura velotex, vinte quilos, várias cores, a partir de setenta e seis e noventa. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Agora a Renault ficou suas raízes em três vagões. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! Todo dia, Todimo. Para sua casa, para seu bolso, ofertas e produtos quando você quiser. Porcelanato 60x60, retificado R$ 72,90. Bacin Cepa Zip com caixa R$ 399,90. Serra Mármore e Bosch R$ 479,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top R$ 59,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Todo dia, Todimo. Precisou? Encontrou? Comprou. Estamos de volta, minha gente, com o seu TVC. Agora, e aí, vocês já compartilharam a nossa live? Ainda não? Está esperando o quê? Então vai, compartilha, comente, interaja. Estou aguardando a sua participação, beleza? Olha, deixa eu ir lá para Campo Grande agora conversar com o Jeliel ao vivo. Fala, Jeliel. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rody. Tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Bom, aqui em Três Lagoas, o decreto seguiu aí o que foi sugerido do governo do Estado, né? Como que foi? Como que está aí pela... Aliás, não, perdão, nós estamos falando da... Nós já falamos, né? Do governo do Estado, que liberou então o uso de máscaras. Hoje você vem para falar do anúncio da Petrobras, né? Que aí na capital também o preço da gasolina está quase que indigesto. Pois é, Rody. Eu não sei como é que está aí em Três Lagoas, inclusive futuramente se o pessoal quiser compartilhar com a gente aqui da capital, a CBN Campo Grande aqui, o preço dos combustíveis aí vai ser de grande valia, mas o anúncio feito pela Petrobras de aumentar o preço do combustível e do gás de cozinha na capital pegou a maioria dos campograndenses de surpresa. ontem mesmo quem passava pelas vias aqui de Campo Grande conseguia ver filas imensas nos postos, não importava a região onde a pessoa estava. O valor percentual do aumento da gasolina foi de 18% e do diesel de 25%. Isso pode parecer pouco, mas pelo menos aqui na capital já foi o suficiente para hoje resultar em postos com a gasolina a R$7,00 e superior. O óleo diesel foi o outro destaque, o preço médio chegou a R$5,75 com o maior preço ultrapassando os R$6,00. Alguns dados do índice de preços da Gas Pass mostrou que aqui em Campo Grande o preço médio nos últimos 15 dias da gasolina já foi influenciado por apenas um dia de preços altos aí chegando a R$6,53 podendo ser encontrado em alguns postos a pelo menos R$7,00 e os preços continuam subindo. apenas alguns estabelecimentos até amanhã de hoje aqui na capital não tinham atualizado os preços outros inclusive afirmaram que na noite de ontem a gasolina já teria acabado devido a alta procura. Em um comunicado divulgado pela Petrobras ela disse que o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$3,25 para R$3,86 por litro quase R$4,00 já que ela deveria considerar a mistura obrigatória de 27% de etanol e 73% de gasolina para a composição do combustível comercializado nos postos e até mesmo a Ibovespa sentiu esse impacto a Petrobras ganhou destaque com esse aumento no reajuste de preço ao consumidor amplo ou como a gente costuma conhecer o IPCA ou a velha inflação deve se concentrar nesse mês e no próximo elevando as projeções mensais de inflação principalmente para março e para abril é uma notícia bem triste quem tem carro quem tem moto vai sentir no bolso sim, Rude e digo mais não é nenhuma notícia somente triste não é uma notícia desesperadora porque do jeito que está gente eu não sei onde a gente vai parar não tem mais condições a gente não tem mais de onde tirar a gente tem que falar para os nossos governantes para as nossas autoridades o povo não tem mais de onde tirar dinheiro para sobreviver o salário aumenta se pá uma vez por ano e olha lá que às vezes é um aumento indigno só que a gasolina o arroz o feijão a energia elétrica a água tudo aumenta todo mês atenção governantes atenção autoridades o povo está sangrando o povo está morrendo vocês estão matando a população não é somente triste não viu geliel isso é vergonhoso vergonhoso eu ganho em real não ganho em dólar então não vem com essa justificativa rasa ignorante olha para a realidade olha para o povo olha para a miséria em que o Brasil está vivendo é dessa forma que a gente tem que alertar a sociedade aliás as autoridades olha para o povo olha para a população que está morrendo de fome não para o barril que está vendendo em dólar eu não ganho em dólar caramba geliel obrigado pela sua participação um forte abraço eu agradeço um forte abraço a todos que estamos assistindo nesse exato momento até amanhã valeu estamos juntos é vergonhoso que nós estamos vivendo é uma vergonha eu não estou aqui falando de partido não tá antes que venha algum ignorante querer falar alguma besteira para mim porque você é isso você é aquilo não sou jornalista e cidadão contribuinte pagador de impostos meu salário não aumenta todo mês não é o mesmo ano todo e se pá no ano que vem a gente negocia com o patrão assim como é com toda a sociedade com toda a população a categoria enfim a que cada um pertence mas a gente vê mês a mês tudo aumentar se você vai no mercado esse mês você não consegue comprar no mês seguinte as mesmas coisas que você comprou nesse mês e é assim que nós estamos indo alô governantes autoridades e eu falo toda a classe política independente de qual de ser municipal estadual federal não importa qual partido alô classe política para de ser egoísta olhar para o próprio umbigo e querer dar justificativazinha rasa nas redes sociais ou em meios de comunicação e olha para o povo as pessoas estão morrendo de fome as pessoas não estão tendo condições de ir e voltar para o trabalho está tudo ficando um absurdo vamos criar políticas sérias incentivos fiscais reais parar de gastar dinheiro com a máquina pública enxuga essa bendita dessa máquina pública para ficar arrancando dinheiro do povo para colocar no bolso de político de servidor público de cargo de confiança vamos nivelar por cima todo mundo vamos deixar todo mundo com qualidade de vida que dessa forma o país cresce porque todo mundo contribui igual para de tirar do pobre e para de dar incentivo para o milionário para de querer puxar saco de milionário olha para o povo quem está sofrendo está morrendo aí vamos sim transformar essa democracia em algo igualitário para todo mundo proporcionalmente falando vem para cá vem para cá porque agora eu quero falar com você que está buscando aí olha gente presta bem atenção eu sempre falo aqui das empresas parceiras a que sempre pensam na população que buscam formas que em meio a essa situação complicada que a gente está vivendo dá condições reais para a população conseguir fazer sua reforma deixar sua casa mais bonita um ambiente mais agradável e é por isso que eu quero falar para você então que está em busca de tintas revestimentos presta atenção casa das cores é uma empresa séria que está buscando sempre estar do lado do seu do seu cliente é pintou oferta viu na casa das cores no mês de março você encontra tudo o que você precisa para sua construção ou reforma e claro pagando muito pouco tem caixa de 20 kg de textura e grafiato velotex em várias cores a partir de 76,90 a pronta entrega viu olha aí bacana se chega lá compra e leva embora a partir de 76,90 tem também esmalte sintético velucor no galão de 3,600 a partir de 82,90 lata de 18 litros latex velumais que rende até 500 metros quadrados por demão somente R$ 269,90 tem ainda tinta para piso velotex lata com 18 litros a partir de R$ 194,90 casa das cores oferece pagamento facilitado em até 6 vezes com orçamento diretamente via WhatsApp se você preferir direto com o vendedor é isso mesmo e calma que não para por aí não ainda pensando não somente na comodidade mas também pensando no bolso do seu cliente a entrega é grátis você não vai pagar nada para receber os seus produtos aí na sua casa tudo que é possível fazer a casa das cores está fazendo para facilitar para dar descontos reais e obviamente você conseguir viver num ambiente bonito bacana do jeito que você sempre quis a casa das cores aqui em Três Lagoas está na avenida Capitão Linto Mancini número 65 se você quiser ligar ligue agora 35 21 31 11 anote esse número 35 21 31 11 35 21 31 11 você pode fazer o seu orçamento via WhatsApp por telefone e receber na sua casa com o maior conforto do mundo anote 35 21 31 11 casa das cores casa com você ontem no Sebrae Três Lagoas aconteceu o evento Sebrae Delas que visa fortalecer o empreendedorismo feminino com palestras troca de experiências e logicamente uma programação diferenciada para o mês de março que é o mês das mulheres Lívia Minini trabalhou por 15 anos na empresa da família acompanhou o crescimento e cada conquista do empreendimento familiar nesse lado de empreender embora eu tenha participado muito nessa empresa da minha família que é uma empresa muito boa cresceu muito eu tive a oportunidade de viver momentos de muita aprendizagem onde nós sempre contamos com a parceria do Sebrae com consultoria eu fiz empretec minha irmã fez empretec palestras sempre participando nós tivemos fizemos parte do ALI agente local de inovação onde através de pequenas mudanças diagnosticadas ali através do instrutor que nos atendeu nós conseguimos reduzir alguns custos e enxergar alguns processos de uma forma mais profissional e trouxe bastante resultado mas ela sentiu também que chegou o momento de cortar o cordão umbilical e investir no seu próprio negócio Lívia está prestes a inaugurar sua primeira loja de aviamentos no bairro Santos Dumont é, dá aquele frio na barriga de estar começando algo novo não estou sozinha porque tenho muito apoio da minha família graças a Deus mas através desses eventos que eu tenho participado do Sebrae principalmente com as artesãs que tem tudo a ver com o meu negócio eu estou muito encantada com esse mundo delas onde claro, eu falo delas mas não são só mulheres mas na sua maioria são mulheres mulheres que estão sempre colaborando umas com as outras existe uma verdadeira sororidade dentro desse mundo encantador que é a criação que é o artesanato que é a costura criativa eu faço aula de costura criativa também foi um grande impulsionador para eu abrir meu negócio assim como Lívia o evento Sebrae delas reuniu mais de 80 mulheres entre empresárias já bem estabelecidas no mercado e mulheres iniciantes que desejam empreender por paixão ou até mesmo por necessidade Josi Signori gerente regional do Sebrae foi quem conduziu parte deste encontro gerar network falar do empoderamento feminino falar da liderança feminina para o futuro e trazer o tema em que elas vejam a possibilidade de novos negócios por isso temos aqui as mulheres oferecendo também artesanatos no final eu acredito que tudo isso gera negócio gera conexão gera uma rede para que as mulheres possam empreender cada vez mais e já que março é o mês em que se dá ainda mais um olhar especial para elas o Sebrae decidiu criar uma série de ações para que as mulheres possam ser cada vez mais protagonistas de suas vidas inclusive no empreendedorismo sim faz parte do programa o Sebrae delas agora encerrando o edital no mês de março e abrimos outras oportunidades nós temos o Empretec que inicia as entrevistas dia 21 a 26 de março temos rodadas de negócio multissetorial dia 31 de março e várias palestras aqui no Sebrae e com a Associação Empresarial de 3 a 2 que bom né que bom as mulheres precisam ter cada vez mais espaço em todas as áreas inclusive logicamente no comércio na indústria no empreendedorismo e olha coloca a pisadinha para mim aí porque eu quero falar da promoção explosão de prêmios foram 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN agora chegou a hora para, para com isso meu povo imagina só você ter um carro 0km na sua garagem com um valor aproximado de 60 mil reais isso é possível viu basta você participar da promoção explosão de prêmios indo até uma empresa participante parceira fazer suas compras normalmente e no final lógico não esquecer de preencher o cupom corra então até a panorama materiais de construção postos BR Nikkei Paraty Sete Farma Constru Luz Mix Ótica Especializada Vidro Box Mega Real Pet Shop Cat Dog sorteio final dia 6 de maio ao vivo pela TVCHD mais uma promoção exclusiva do grupo RCN juntos a gente faz a diferença e agora presta atenção meu povo ó deixa eu mandar um abraço para a galera que está cadê meu celular ô meu Deus do céu ô Marizinha muito obrigado deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está comigo no Facebook logicamente se você ainda não me segue no Instagram meu povo arroba Rudinei Vieira vai lá na busca coloca Rudinei Vieira com demuto você já vai encontrar minha página lá no Instagram para a gente poder bater um papo trocar ideia enfim interagir através das redes sociais tá bom olha aqui um abraço forte para a galera que está comentando aqui da nossa live a Zeli Souza mandando bom dia Adriana Araújo Laurete Silva todo mundo comentando curtindo compartilhando só está faltando você nós vamos para o intervalo agora voltamos já já com muito mais não saia daí que lindo que cor é essa? é beijo baiana amiga beijo baiana vixe mãe esmalte sintético velucor galão 3 litros e 600 82 e 90 grafiado e textura velotex 20 quilos várias cores a partir de 76 e 90 casa das cores casa com seu estilo com seu jeito casa com você ela está de volta um dos melhores eventos de churrasco que marcou três lagoas cerveja império grupo RCN de comunicação e vertente agropecuária apresentam churrasca G 2022 se prepare para curtir um evento com muito muito fogo de chão estamos preparando um evento como você nunca viu shows regionais mais de 10 estações de carne premium e muita diversão dia 16 de abril na instância papilom agora a Renault ficou suas raízes em três lagoas já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault promovemos mais de 600 encontros e sorrisos se é Guará Renault pode confiar Guará é Grupo Enzo o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul vem pra Guará quinzena do consumidor na Giga dia 15 de março é o dia do consumidor e para comemorar a Giga preparou várias ofertas tem caixa térmica 34 litros popstar apenas 69,99 cesto fechado 60 litros com tampa só 39,99 escorredor de louça apenas 29,99 e mais a Giga ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões é isso mesmo 12 vezes sem juros Liga a gigante do celular Todo dia Todimo para sua casa para seu bolso ofertas e produtos quando você quiser porcelanato 61 por 1 e 20 esmaltado polido e retificado 119,90 torneira do cológica lavatório 179,90 porta MGM laminada 649,90 caixa d'água forte leve 1000 litros 399,90 parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo compre pelo site ou visite nossas lojas Todo dia Todimo precisou encontrou comprou E a gente volta neste bloco fazendo um alerta aliás chamando a atenção dos alunos da rede pública de ensino que desejam de forma gratuita aprender sobre robótica o SESA em parceria com a prefeitura oferece desde 2015 um curso muito legal que é de inicialização de tecnologia em lego que história é essa? quer entender? então olha só essa matéria e atenção as inscrições já estão abertas põe Roda gigante construída pela Eloá de 13 anos é como se representasse os ciclos da vida e agora que ela está prestes a finalizar um dos seus ciclos com o final do curso de robótica a menina já tem planos para continuar estudando na área eu quero muito fazer informática você quer continuar no mundo da tecnologia? sim porque eu gosto é um negócio que eu gosto mesmo e é fácil entender o fascínio que a mistura deste mundo eletrônico e digital causam basta ver a empolgação com que o Linton de 14 anos fala do projeto que desenvolveu durante o curso para poder criar a gente pensou numa mariposa em si então a gente pegou o principal movimento dela que é o movimento do bater delas então a gente pegou esse bater de asas dela e colocou aqui no robô para poder funcionar a gente usa principalmente para criar movimento os motores o motor é essa parte aqui grande com ele a gente conecta ele na caixa que é isso aqui para poder gerar o movimento através do computador dependendo das funções que a gente colocar aqui ele pode fazer o movimento do motor para um lado para o outro ou até mesmo a velocidade do motor localizado na biblioteca do SESI ao lado da escola municipal do Parque São Carlos o curso é gratuito e está disponível para crianças de 7 até 11 anos matriculadas no ensino público de Três Lagoas Miranda Sopran monitora responsável fala dos objetivos principais deste curso estimular a criatividade do aluno inserir ele no mundo tecnológico que é a primeira fase deles na tecnologia e o raciocínio lógico onde eles enfrentam o desafio em cada atividade de encontrar soluções dividido em módulos tem duração de 3 até 4 anos os alunos iniciantes de 7 anos eles iniciam pela temporada amarela que é uma temporada mais fácil onde eles vão conhecer melhor as peças onde eles vão se interagir com o grupo porque cada cada grupo são 3 alunos em cada grupo em cada maleta vamos dizer assim a maleta da temporada amarela são 3 alunos em uma semana ele é o construtor na outra semana esse aluno que foi construtor ele vai ser o programador que vai para o computador fazer o programa e na outra semana esse aluno vai ser o organizador então tem um rodízio onde a criança se interage aprendendo a dividir o espaço com os demais as inscrições estão abertas ainda existem vagas e podem ser feitas diretamente na biblioteca do SESI ou em caso de alguma dúvida é possível entrar em contato pelo telefone 3929 9984 a mãe ou o pai o responsável deve vir fazer a matrícula trazendo os xerx da certidão de nascimento os xerx do RG e CPF da mãe comprovante de residência e matrícula é atestado de matrícula que a criança está matriculada na rede pública e aí a matrícula é feita as aulas são uma vez na semana durante duas horas de aula uma vez na semana e aí é o decorrer das etapas mesmo temporada amarela temporada verde azul e assim por diante de forma gratuita de forma gratuita totalmente gratuita aqui ó na faixa viu meu povo um curso muito bacana muito legal que estimula a criatividade coordenação motora a curiosidade aguça a curiosidade sem falar que tudo isso de forma bem bacana bem alegre bem solta e do jeito que a criançada gosta né logicamente você não precisa necessariamente continuar na área ou trabalhar na área de tecnologia ou robótica mas isso pode te ajudar até mesmo em outras áreas na desenvolver outros talentos então aproveite que é de graça e vá lá então na biblioteca do SESI na escola do parque São Carlos tá bom? vá lá vai ser muito legal tem certeza que a criançada vai gostar pra caramba então atenção pais e mamães e olha um incêndio de proporções ainda desconhecidas aconteceu em um prédio no centro da capital tá? na última quarta-feira o Gerson Wassaf tem mais informações pra gente o incêndio começou por volta das três horas da tarde e os bombeiros foram chamados por moradores e pessoas que passavam pela região o resgate das vítimas foi feito pela janela de um dos apartamentos que estavam em chamas com o auxílio de uma escada mecânica todos saíram com vida durante a ocorrência ao todo cinco vítimas foram resgatadas e após a evacuação do prédio o corpo de bombeiros disse que os moradores ainda não podem voltar para casa até que uma nova avaliação seja feita no local o tenente coronel Meireles que realizou o resgate conta como tudo aconteceu no local que estava tomado pelas chamas e por muita fumaça foram resgatadas cinco vítimas duas desceram auxiliadas pelo nosso efetivo pela escada e três pela autoescada mecânica nós tivemos uma grande dificuldade porque a escada estava tomada por fumaça não existia visibilidade o foco do incêndio foi no sexto andar então ali nós tiramos nossa vítima mais grave nós só conseguimos alcançá-la pelo tato tamanho era a falta de visibilidade nosso pessoal pegou e arrastou ela desceu até aqui embaixo felizmente o acidente não ocasionou nenhuma vítima fatal mas o susto e o desespero de quem viveu a situação são marcas que vão ficar para a vida inteira como é o caso da moradora do edifício Acel Barros que está no condomínio há mais de 17 anos e conta sobre o medo que sentiu no momento principalmente pela segurança dos filhos eu estava do outro lado da cidade e foi terrível que eu estava dirigindo e a minha filha me ligou e acabou a bateria e ela falou mamãe está entrando muita fumaça aqui dentro e eu não sei se eu vejo pela escada ou pelo elevador aí eu vim dirigindo já deu sabe eu vim voando dois moradores do meu andar pediu para os meus filhos descer pelo elevador falou assim entra entra no elevador mandando as crianças descer pelo elevador e aí o porteiro chegou e falou assim não vai pela escada só pode pela escada e por um minuto meus filhos não entram no elevador para tranquilizar os moradores os responsáveis pelo prédio já estão tomando todas as medidas necessárias como diz Alessandro Luiz o advogado do condomínio agora o condomínio está avaliando os prejuízos aí estruturalmente falando nós já temos um primeiro parecer de um engenheiro de que não foi não foi abalada a estrutura física do prédio tá então agora que nós vamos contratar outros profissionais da área aí para fazer a recuperação do andar atingido ainda de acordo com o advogado as vítimas foram encaminhadas para Santa Casa de Campo Grande e o síndico do prédio está em constante contato com o hospital para saber mais informações e prestar o devido auxílio no que for preciso das três vítimas encaminhadas para Santa Casa duas receberam alta e um idoso de 74 anos que foi gravemente ferido permanece na UTI o corpo de bombeiros realizou uma perícia no prédio na manhã desta quinta-feira para saber ao certo quais foram as causas do incêndio o laudo deve ficar pronto em até 30 dias que situação em que cena e o desespero dessas pessoas eu até imagino né que graças a Deus ninguém se feriu ninguém se machucou gravemente agora a previsão do tempo saber como que fica de hoje para amanhã põe na tela Nesta sexta-feira a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã com pancadas de chuvas isoladas na parte da tarde e à noite um fator que irá favorecer a formação de instabilidades será o avanço de um cavado pré-frontal sistema meteorológico que antecede uma frente fria ele pode aumentar o volume de chuvas e trazer um refresco para as temperaturas máximas em Mato Grosso do Sul nos próximos dias em Três Lagoas a temperatura mínima é de 24 graus e a máxima de 34 graus em Paranaíba a mínima é de 22 graus e a máxima de 36 graus em Aparecida do Taboado a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus em Inocência a mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus em Água Clara a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus vamos lá imagens deste momento da rua Doutor Orestes Prata Tibere 33 graus em Três Lagoas a gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho que lindo que cor é essa beijo baiana amiga beijo baiana vixe mãe grafiado e textura velotex 20 quilos várias cores a partir de 76 e 90 casa das cores casa com seu estilo com seu jeito casa com você vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso na Oral Unique você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança implantes dentários é na Oral Unique agende já a sua avaliação Oral Unique por você sempre o melhor todo dia todimo para sua casa para seu bolso ofertas e produtos quando você quiser porcelanato 60 por 60 retificado 72,90 bacia em cepa zip com caixa 399,90 serra mármore e bosh 479,90 impermeabilizante quartos olite tech plus top 59,90 parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão todimo compre pelo site ou visite nossas lojas todo dia todimo precisou encontrou comprou o governo do estado alerta para o aumento exponencial dos casos de gripe e covid em mato grosso do sul desde janeiro o número de pessoas internadas aumentou cinco vezes pressionando a rede de serviços de saúde pública e hospitais para prevenir casos mais graves e mortes é fundamental que todos completem o ciclo vacinal inclusive as crianças vacinar é um ato de respeito e pode salvar sua vida governo do estado de mato grosso do sul estamos de volta meu povo com o seu tvc agora e vamos para paranaíba conversar com alex santos que ele vai trazer informações aí ainda sobre a visita do governador de mato grosso do sul lá em paranaíba reinaldo azambuja esteve por lá anunciou aí leitos de uTI reforma da santa casa canalização e também incentivos fiscais para a indústria bom dia rúdi bom dia você que acompanha o tvc agora o governador reinaldo azambuja esteve ontem aqui em paranaíba onde entregou autorizou e anunciou diversas obras incluindo a reforma do hospital santa casa no valor de 7 milhões e meio de reais e a abertura de mais 10 leitos de uTI o governo do estado entregou quase um milhão de reais de recursos próprios em equipamentos e materiais permanentes como ventiladores pulmonares e respiratórios de uTI e monitores para a santa casa e está aplicando mais de um milhão e oitocentos mil reais para a construção de um bloco de 735 metros quadrados para abrigar mais 10 leitos reinaldo azambuja recebeu do prefeito maico que rosa um projeto de canalização dos três córregos que atravessam a área urbana aqui da cidade a obra será feita por meio de parceria entre o governo e a prefeitura essa obra está orçada em cerca de 17 milhões de reais e engloba a canalização dos córregos fazendinha cabeceira do aterro e estiva reinaldo azambuja também assinou a ordem de serviços para a restauração do pavimento asfalto para diversas ruas em um investimento de quase 7 milhões de reais já na área de saneamento autorizou a execução de 14.705 metros de rede coletora e 1.206 ligações domiciliares de esgoto no valor de 5 milhões e 200 mil reais e também a licitação da estação de tratamento de água no valor de 3 milhões e 200 mil reais ele ainda entregou 30.923 metros de rede coletora e 2.549 ligações domiciliares de esgoto o governador também fez a entrega de mais de 29 cartões às famílias beneficiárias do programa Mais Social totalizando 938 famílias atendidas só em Paranaíba e por fim concedeu também incentivos fiscais para o frigorífico Golden Max que foi reativado no ano passado com o apoio do governo do estado atualmente a unidade emprega 450 funcionários Olha Alex obrigado minha gente vou encerrando a minha participação no TVC de hoje volto segunda-feira a partir das 11 horas no próximo bloco tem RCN Esportes aqui no TVC agora não sai daí não Saúde da família é para a gente cuidar com amor ainda mais agora né e sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama vem com a gente Amor Saúde a maior rede de clínicas populares do Brasil no Amor Saúde você tem consultas médicas odontologia e exames em um só lugar você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar aí eu vi vantagem marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde quem ama cuida qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar e para estar bem o seu sorriso deve estar em dia para voltar a sorrir a hora única cuida de você do começo ao fim oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança a hora única conta com o time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente humanizada equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado por isso que eu escolhi a hora única para cuidar do meu sorriso e nós queremos cuidar de você também hora única implantes você pode e merece melhor nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de três lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida seja bem vinda em nova tech transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica acompanhe só aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta e aqui a moda do ciclista a moda que veste você nossa variedade de roupas e para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas aqui na nova tech você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica vem para a nova tech muito boa tarde senhoras e senhores está no ar o rcn esportes o seu programa esportivo de três lagos claro não tem você bem informado porque não né cestou papai já cestou e a minha garganta pifou de vez então se engasgar a segunda para a terceira não leve a mal não tá bom olha só diretor o que eu falei para você ontem no choque rei deu palmeiras rapaz apesar que o São Paulo jogou muito mais muito melhor do que o mais muito melhor não existe jogou melhor que o palmeiras mas enfim o Rony marcou um gol logo no início e o time do Abel retrancou meu filho aí ficou difícil o time do Rogério você precisa melhorar aí a pontaria eu já estou com a garganta zoada garganta doendo meu time perdendo a mulher me colocou para fora de casa tô triste tô triste Carol conta pra gente como foi São Paulo e Palmeiras vai com o gol do atacante Rony o Palmeiras se deu melhor do que o São Paulo no choque rei disputado na noite desta quinta-feira no estádio do Morumbi válido pela quarta rodada da primeira fase do campeonato paulista ao conquistar esses três pontos o Alviverde permanece na ponta do grupo C com 23 pontos além de se manter como líder geral da competição já o Tricolor mesmo com a derrota mantém a primeira posição do grupo B com 17 pontos o único gol da partida saiu logo aos nove minutos do primeiro tempo Dudu encontrou Marcos Rocha que cruzou para Rony cabecear a bola bateu na trave desviou nas costas do goleiro Tiago Volpi e entrou no gol as duas equipes voltam a entrar em campo no domingo o Tricolor visita o Mirassol enquanto o Alviverde disputa o Clássico com o Santos ai ai viu vou te contar viu e ontem o diretor estava todo eufórico feliz não Clássico a gente vai ganhar Clássico comprou fogos comprou fogos comprou uma cervejinha comprou um pedacinho de carne e lá soltou os fogos aonde ai meu Deus não mas vamos falar sério agora você que está me acompanhando o São Paulo jogou melhor foram esses 15 minutos de bobeira ai que levou o gol mas depois o time Tricolor foi muito passivo o Marquinhos diretor você viu o Marquinhos jogou um bolão cara eu só não entendi porque que o Luciano entrou que a torcida pediu o Luciano ele entrou e foi lá e meteu quase que meteu uma voadora no cara lá gente pelo amor de Deus não é possível não é possível não mas o Luiz Sabiano na época da voadora dele estava brigando o Luciano tinha acabado de entrar não dá pra entender não viu eu não consigo entender mas enfim vamos ouvir então o que o Rogério Sene justificou essa derrota o jogo o Palmeiras teve melhor no início do jogo e eu acho que nós tivemos a infelicidade do Diego tomar aquela bolada no rosto ter que deixar o campo e nesse minuto em dois minutos eu não sei quanto ele ficou fora além de entrar pelo lado errado do campo o médico devia dirigi-lo pela esquerda do campo já que ele joga pelo setor defensivo esquerdo e não pela direita do campo onde ele teria que atravessar o campo novamente um pouco de atenção também do médico que tem que estar atento a isso mas nesse momento que a gente fica com o jogador a menos justamente a gente toma o gol do Palmeiras e o Palmeiras estava melhor naqueles primeiros minutos do jogo depois eu acho que São Paulo foi superior no restante da partida teve suas finalizações suas chances bola na trave boas defesas do Everton então assim eu vejo que eu vejo que nós jogamos uma boa partida o time tira muita coisa positiva desse jogo claro não lamentar o resultado dentro de casa a derrota no clássico é sempre muito ruim mas a maneira comportamental do time foi boa o time teve a bola e tentou de todas as formas o gol e teve a oportunidade real de fazê-lo não conseguiu e o time do Palmeiras conseguiu aí quebrar um tabu desde 1997 rapaz hoje muito tempo hein diretor não sabia que era tudo isso não hein vamos ouvir então aí meu amigo português eu eu Israel adoro o trabalho desse técnico independente ou não se ele ganhou do meu time ontem mas eu gosto do trabalho do Abel inclusive inclusive o Benfica já mandou euros euros pra ele Fló vem vem papai é meu filho tem muita gente de olho aí no trabalho do Abel vamos conferir o que ele falou sobre a vitória aí do Palmeiras em cima de São Paulo nós mantivemos os nossos grandes comportamentos não fizemos grandes alterações na nossa saída de bola algumas vezes fazemos isso ou vamos mais subido ou mais na linha de quatro mas acima de tudo o que eu gostei muito foi os meus 15 minutos a equipa entrou com muita personalidade entrou com muita confiança um grande jogo contra uma grande equipa e às vezes quando quando dizem que o Palmeiras só o Palmeiras é que tem bons jogadores vocês viram que hoje como podem ver o São Paulo tem uma equipa com muita qualidade também e é isso que às vezes as pessoas não conseguem avaliar a qualidade técnica dos jogadores dos elencos agora a parada é que às vezes nem sempre as equipas mais qualificadas fazem o melhor time agora que nós pudemos ver aqui e eu já joguei contra muitas equipas aqui no Brasil e esta é uma equipa que tal como o Palmeiras pode lutar perfeitamente pelo pelo Paulista tem essa competência como foi o ano passado tem uma equipa muito bem trabalhada não joga com pontas declaradas porque o Sara e o Igor não são pontas são meias atacantes que jogam por dentro uma equipa que faz muito jogo interior e como disse nos primeiros 15 minutos nós estivemos muito bem e depois houve aqui uma reação entre o lado mental do jogo no jogo ou seja um jogo até aos 15 minutos depois dos 15 minutos a nossa equipa como já estava em vantagem e isso tem a ver com o fator mental começámos a não ser tão fortes sobretudo nos gatilhos de pressão que temos no primeiro momento e no momento que tínhamos bola a não termos essa mobilidade que falaste para passar e dar linha de passe sabíamos que o adversário ia reagir ao golo sofrido sabíamos que íamos ter que defender mais um bocadinho mas onde nós temos que continuar é no momento em que temos bola ter a mesma dinâmica mostrarmos para o jogo passar e dar linhas de passe e foi só isso que faltou foi no momento em que nós tínhamos bola continuarmos com a mesma atitude mental a mesma coragem e a mesma valentia de passar e dar linha de passe e jogar sob pressão e sempre que o conseguimos fazer mesmo na primeira parte conseguimos sair da pressão do nosso adversário a verdade é que o senhor Abel Ferreira retrancou o seu time essa que é a verdade o São Paulo dominou toda a partida e aí você retrancou e segurou um a zero não tem boca tá certo? o Palmeiras venceu ponto final agora é a página virada sábado já tem jogo domingo tem jogo já inclusive também no Paulistão tem um recado olha um recado importantíssimo para você que quer economizar dinheiro você viu a gasolina né? subiu ontem fala aí André vindo da Inovatec transformamos a sua bicicleta comum em uma bike elétrica acompanhe só aqui está a variedade de acessórios para a sua bicicleta e aqui é a moda do ciclista a moda que veste você nossa variedade de roupas e para os baixinhos nós temos uma variedade de bicicletas aqui na Inovatec você transforma essa linda bicicleta comum em uma bike elétrica vem para a Inovatec tá certo André só para encerrar o Barcelona empatou o 0x0 dentro de casa com o Gata La Saray pela Liga da Europa partida que você conferiu aqui ontem o diretor obrigado por ter avisado ontem teve um partidaça da Liga da Europa gente eu peço desculpa para vocês a garganta já chegou no pó da goiabeira rapaz das 6h30 no RCN notícias RCN Sport e vem aí o Pulseira de Prata então segura é um intervalo rapidão na verdade a gente vai encerrar o TVC agora junto com a RCN Sport e eu já volto no Pulseira de Prata ter uma entrevista especial com a sobrevivente hein se liga fica aí tchau cê agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique por você sempre o melhor casa das cores casa com você Todimo a gente nasceu para construir Claro vem pra Claro agora mesmo com a Claro a casa brilha Inovatec transformando sua bicicleta em uma bike elétrica Guará Renault se é Guará Renault pode confiar ETC agora